Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, galera. Então pessoal, hoje no vídeo, nesse vídeo eu estou trazendo mais o terceiro airdrop dessa exchange, galera. Da Probit, pessoal. Para dizer que não está pagando, ó, recebi, né, já recebi o airdrop que teve da Jura, né, e da Wessing Coin, a WSC, já recebi esses dois airdrops, né, pessoal. Uma pena, né, galera, que o pessoal está despejando a moeda lá, né, o preço foi lá embaixo, eu consegui vender uma certa quantidade, mas eu dei a bobeira de esperar e o preço despencou, né. Está a linha ali lá agora. Infelizmente acontece isso, as pessoas pegam a moeda e já vão logo vender, né. Então, o negócio é segurar. Então, galera, participar desse terceiro airdrop da Probit, essa exchange está tendo muito airdrop, pessoal, ainda vai ter mais airdrop ainda. É, o terceiro airdrop vai de 20, do Skybyte, galera, Skybyte, 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 né, de 21 de novembro até 5 de dezembro, esse airdrop, pessoal. Para participar dele é bem simples, é só divulgar, é só você se inscrever no link, na exchange, vou deixar o link aí na descrição, se você quiser se inscrever pelo meu link, né, e, ou participar de um grupo do Telegram também, que tem um outro link lá de referência que você entra. Você vai ganhar 200 fichas, galera, de Skybyte, né, a cada amigo que você fizer referência aí, que você indicar, você vai ganhar 100 tokens, e seu amigo vai ganhar 100 tokens também. Então, é isso aí, pessoal, trazendo mais airdrop dessa exchange aqui, da Probit, acredito que vai ter muito mais airdrops aí, galera, fica ligado nessa exchange, e vai ser pago depois, né, de 5, uma semana depois de... Tá sempre pagando uma semana, pagando rapidinho, galera, uma semana depois do final da airdrop, que é 5 de dezembro. Então, é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, galera, valeu, um abraço, fui! E aí